Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 24 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Espírito Santo convencerá o mundo. A palavra de Jesus é muito forte. O Espírito Santo refutará o mundo, colocará diante dos olhos do mundo a verdade irrefutável. Será ceifada toda mentira. O Espírito Santo desmascarará os mentirosos e os fará envergonhar. Preparará os corações para a conversão. Ele convencerá o mundo que não aceita Jesus quanto ao pecado que consiste na incredulidade, não aceitar Jesus como Salvador. Quanto à justiça, porque colocará diante dos olhos de todos quem é Jesus. Quanto ao juízo, porque o demônio será definitivamente condenado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditarem em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Esta é uma frase tanto maravilhosa quanto misteriosa, que vale a pena entender profundamente, porque expressa maravilhosamente a obra do Espírito Santo no mundo e no nosso coração. Assim explica muito bem o Papa João Paulo II comentando esta frase. Ele diz, o pecado. O pecado, nesta passagem, significa a incredulidade que Jesus encontrou no meio dos céus, a começar pelos próprios conterrâneos de Nazaré. O pecado significa a incredulidade e a rejeição da sua missão, que levará os homens a condená-lo à morte. O pecado é a rejeição do Filho de Deus. E é bom lembrar que não foi só o pecado dos judeus, mas é o pecado da humanidade, o nosso pecado que crucificou Jesus. Este é o sentido da palavra pecado. Convencerá o mundo quanto ao pecado, significa que o Espírito Santo nos ajudará a entender que foi o nosso pecado a cravar Jesus no madeiro e na cruz. E assim continua João Paulo II. Quando fala em seguida de justiça, Jesus parece ter em mente aquela justiça definitiva que o Pai lhe fará, revestindo-o da glória da ressurreição e ascensão ao céu. Vou para o Pai. O bem ressuscitará e fará ressuscitar as pessoas do bem, que vão viver junto de Deus e brilharão neste mundo também. Continua João Paulo II. No contexto do pecado e da justiça, assim entendidos, o juízo significa, por sua vez, que o Espírito da verdade demonstrará a culpa do mundo na condenação de Jesus à morte de cruz. No entanto, Cristo não veio ao mundo somente para o julgar e condenar. Ele veio para salvar, salvar a humanidade, salvar o mundo. O convencer quanto ao pecado, quanto à justiça, tem como finalidade a salvação do mundo e a salvação dos homens. É esta verdade, precisamente, que parece ser acentuada pela afirmação de que o juízo afeta somente o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, aquele que desde o princípio explora a obra da criação contra a salvação, contra a aliança e a união do homem com Deus. Ele já está julgado, desde o princípio. Expressando essa reflexão numa linguagem mais próxima de nós, podemos dizer que o Espírito Santo opera o extraordinário milagre de convencer a mente e o coração da salvação que Jesus conquistou para nós na cruz. O Espírito Santo trabalha nas emoções profundas da alma e da psique. Produz o arrependimento, ou seja, a dor de ter ferido Deus, ter traído a Deus, ter cravado na cruz o Filho de Deus, que veio para nos amar, para nos elevar da nossa situação, para nos levar ao céu e nós o crucificamos. O Espírito Santo é capaz de fazer a pessoa parar tudo o que está fazendo para escutar o evangelizador, como aconteceu no dia de Pentecostes, que todo mundo parou para ouvir os apóstolos. Os apóstolos e evangelizadores falavam como podiam, mas o Espírito Santo fazia todos entenderem cada um em sua própria língua, ou seja, falavam a linguagem do coração de cada um e o resultado foi um arrependimento geral. Nesse dia, o Espírito Santo convenceu o coração de milhares de pessoas, fazendo eles admitirem que haviam crucificado o Filho de Deus. As convenceu que Jesus era o Messias esperado e amoleceu o coração deles. Tirou o coração de pedra que havia crucificado Jesus na sexta-feira santa e colocou um coração de carne, realizando as profecias de Zacarias. Naqueles dias, derramarei sobre a casa de Davi e os cidadãos de Jerusalém um espírito de arrependimento e de misericórdia, e eles olharão para mim. Olharão para aquele que traspassaram. Eles hão de chorar como se chora por um filho único. Ficarão de luto por causa dele, como se fosse o primogênito. Naquele dia, o choro em Jerusalém será grande. O país inteiro há de chorar. Quando nos nossos retiros as pessoas começam a sentir algo diferente, no decorrer das palestras, começam a se deixar tocar. Parece que um mundo se abre na frente delas. Tudo isso parece um milagre. É um milagre que acontece debaixo dos teus olhos. Isso é o que torna a única experiência do retiro querigmático. O Espírito Santo e nós trabalhamos juntos, e o milagre acontece. Olhe a câmera lenta e reflita um pouco. Qual prova científica você pode oferecer quando você anuncia Deus te ama, Cristo morreu por você? Quem te escuta tem todo o direito de pensar você está louco, ou alienado, ou iludido, ou fanático. Mas a realidade é outra. Homens de todos os tempos e culturas, cientistas famosos, ou pobres agricultores, analfabetas, se sentiram transpassar o coração e se converteram, às vezes arriscando a sua própria cabeça. Você pode anunciar, mas quem conduz a voz direta ao coração é o Espírito Santo. Quem amolece o coração é o Espírito Santo. Quem dá a força da conversão é o Espírito Santo. O querigma está totalmente sob a ação do Espírito Santo, hoje como dois mil anos atrás. Por isso que a equipe mais importante dos nossos retiros é a equipe de intercessão, porque as mãos erguidas são aquelas que mais chamam o Espírito Santo nesta terra e levam à vitória. Por tudo isso, irmãos, falamos e dizemos que o Espírito Santo é o artesão da nossa vida nova, do desenrolar da nossa justificação. É o artesão e o motor da igreja. A justificação no Espírito Santo não consiste em passar um pano quente sobre tudo, encobertar o mal, não. A obra do Espírito Santo consiste em arrancar o mal e plantar o bem. O Espírito Santo te torna justo, te justifica no sentido que te faz justo. Esse é um dom, um dom gratuito que vem do alto e não é por nada fruto dos nossos méritos. O que cabe a nós é pedir, invocar, chamar, suplicar, pedir que o Espírito Santo desça sobre os nossos ossos áridos e faça um milagre. O nosso esforço consiste em pedir e em acolher a força que vem do alto. O Espírito Santo é o melhor cirurgião plástico espiritual, consegue transformar um vale de ossos secos em um exército de Jesus. Não tem problema se estamos destruídos, Ele tudo pode. Ele tira a água das pedras. Essas reflexões nos ajudam a compreender melhor o que a palavra da liturgia de hoje nos doa. Naquele tempo, disse Jesus, Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Defensor não virá a vós, mas se eu for, o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditarem em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Vamos nesse momento sublinhar e anotar as frases que mais atingem o nosso coração. O que é que o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, Música Estamos agora prontos para escolher um propósito que nos ajude a viver tudo o que meditamos. Podemos invocar continuamente, vem Espírito Santo, vem sobre mim, sobre esse meu irmão difícil, sobre essa situação que não consigo resolver. Música 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 Vamos benditar mais um pouco agora para refletir bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Música 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 Música